Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Snickers BR aqui no YouTube, pra você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gerson, pra você que já aparece por aqui várias vezes e voltou, valeu, seja muito bem-vindo de volta ou bem-vinda, aqui nós estamos com caixas azuis da Adidas pra falar sobre uma variação de um produto que teve uma variação há pouco tempo, embora possa parecer estranho o que eu tô falando, é uma variação do Oswego, e o Oswego, pra você que não lembra, foi um tênis de corrida da Adidas dos anos 90, era um tênis feito pra performance mesmo, pra corrida propriamente dita, e o tempo passou, ele ficou meio adormecido nos arquivos, até que alguns anos atrás, a Adidas deu uma repaginada nele, reformulou toda a cara dele, tanto cabedal, quanto entre sola, solo, tênis completamente novo, que trazia algumas referências, tanto tecnológicas, quanto visuais, de cores, enfim, algumas coisas que remetiam aos primeiros Oswego dos anos 90, e deu início a uma família de tênis, e não somente um tênis, não necessariamente uma família, que seja vários Oswego, mas a Adidas inaugurou o Ozzy World, então, é uma nova plataforma, um novo universo, um universo paralelo, que a Adidas fala que você pode ser quem você é de verdade, ou quem você quer ser, é uma iniciativa que a Adidas criou como se fosse uma realidade virtual, onde lá dentro as pessoas, elas criam o melhor de si, dentro do mundo digital, enfim, é meio complexo, mas pesquisa aí sobre Ozzy World, que você vai entender o que a Adidas quis dizer, com essa iniciativa, com essa novidade, e aí dentro do Ozzy World, a Adidas vem trazendo algumas novidades, então, uma das que passou há pouco tempo pelo nosso canal, e nossas redes sociais também, foi o Ozelia, o tênis que foi feito, pelo designer português Miguel Silva, e é uma junção de grandes coisas dos anos 90, não necessariamente apenas da Adidas, mas coisas dos anos 90, que inspiraram o Miguel a criar o Ozelia, e aí outros modelos trazem Ozzy, no início do nome, então, são modelos novos, ou que buscam referências e são atualizados, mas esse aqui não, esse aqui é uma variação do Oswego, que voltou um tempo atrás, então, agora eu vou abrir as caixas e mostrar do que a gente está falando. Aqui estamos com o trio de Oswego Celox, então, essa novidade, essa nova variação de Oswego, que chega para vocês, e aí, antes de eu falar propriamente de cada um dos tênis, e mostrar os detalhes deles, tem mais história para encontrar sobre Oswego, então, Oswego, ele foi um tênis também trabalhado pelo Raf Simons, na sua parceria com a Adidas, ele trazia uma nova, uma nova silhueta, basicamente, que tinha o nome Oswego, e ela, então, resgatava essa história de alguma forma, mas com uma nova apresentação, e a Adidas reformulou o Oswego com essa nova forma do solado Adiprene, e até foi a plataforma para a apresentação do Marcelo D2 pela Adidas, quando o artista finalmente assinou o seu contrato com a marca das três listras, teve até uma coletiva de imprensa, aqui em São Paulo, que ele apresentou uma nova versão de uma música dele de um tempo atrás, que foi regravada com o filho dele, o Sain, Stefan, né, o nome, mas Sain, o nome artístico, o Sain fazia participação na música, ao invés do Xabá, então, esse remix foi o pontapé inicial para a parceria entre Marcelo D2 e Adidas, e aí, no lançamento, era o Oswego, a grande plataforma para tudo isso. Se você não lembra muito bem do que eu estou falando, acessa aí na lupinha o SBR Entrevistas, que o Ricardo fez uma entrevista bem legal com o D2 e com o Sain, em mais de um volume, então, teve bastante papo conversado ali no trio, conversando um pouquinho sobre anos 90 e sobre a atualidade, então, busca aí na SBR Entrevistas, que vocês vão ver o Marcelo D2 falando sobre o tênis, certo? E agora aqui, três cores, essa aqui da grade de numeração feminina, essas duas da grade de numeração masculina, e essa aqui, em especial, ela tem uma combinação de cores que já brilhou no Oswego Flip Shield, que já passou pelas nossas redes sociais também, então, se você não sabe quais são as redes sociais do Snickers.br, além aqui do YouTube que você está vendo, tem também Instagram, Facebook, Twitter, só procurar pelo Snickers.br, tem também o site, que é o sbr.co, e tem a plataforma feminina, que é o WSBR, tanto no site, quanto no Instagram. Mas depois, no final do vídeo, eu vou dar esses recados de novo e vou retomar, caso você tenha adiantado o vídeo aqui, lá no final, eu retomo pra você que pulou isso aí, lembrar aonde acessa o Snickers.br, certo? Então, sobre o tênis, basicamente o que a gente tem, um cabedal formado por uma peça única, e uma peça que ela tem uma variação de volumes, de alturas, então, ela acaba dando esse volume pro tênis só pela variação do desenho. É uma peça que vem aqui nessa costura, ela começa aqui embaixo do ossinho do tornozelo, dá a volta pela lateral, pelos seus dedos, e aí volta até o ossinho do tornozelo do outro lado. E algumas aberturas, pra poder salvar a temperatura do seu pé, tem um mesh bem espaçoso aqui, pra manter a respirabilidade. É um tênis que, assim, a primeira vez que eu vi ele olhando de cima, ele me trouxe um misto de tá vendo um Easy 700 com uma Easy Clog, assim. Porque tem essa questão de ser um tênis que é meio que uma peça única, dá-se a cara de ser algo injetado, algo plástico, embora não seja. Tem essas pequenas aberturas, mas tem esse bico, essa forma dele, olhando de cima aqui, acho que me lembrou muito. Os 700 V2, ou talvez até o V1, mais do que o V3, mas acho que traz muito essa cara de Easy Clog mesmo, né? Esse cabedal de peça única, que é uma espécie de um arcabouço, que vai cobrir o seu pé. E aí na parte de trás, ele traz uma camurça mais feopudinha, o mesmo material que tá presente aqui na língua. Então, essa é a primeira cor aqui, branca com preto e alguns detalhes em cinza. No centro, a gente tem esse, que são variações de cinza com laranja e até uma mara solada de borracha natural. E aqui do meu lado, é o que eu achei mais bonita, que é essa variação da grade feminina, que ela é basicamente branca, com um pouquinho de bege e um rosinha. Então, a Adidas acaba trazendo um pouquinho do tênis com rosa, que é uma reclamação das mulheres. As mulheres querem o tênis que seja o tênis, parecido com o modelo masculino, mas só numa numeração feminina. E às vezes os homens querem os tênis com rosa, mas numa numeração masculina, que é maior. Então fica essa dúvida que ainda as marcas, às vezes, muitas das marcas, na verdade, têm mudado isso, mas vira e mexe ainda tem esse, não sei se é um estigma, como que eu poderia dizer, mas os produtos femininos vêm com brilho, vêm com rosinha, vêm com glitter e as mulheres, às vezes, não querem isso. Porém, com todos os poréns possíveis, esse tênis aqui ficou muito bonito, eu acho que é o mais bonito dos três que tá na mesa, porque combinou o branco, o bege e o rosinha dele. E aí, na língua, ele tem um corte pra ser o cadastro por baixo, que deixa o nome Oswego aqui em evidência, mas que deixa uma parte bem grande dos cadastros da amostra. Então é muito bem pensado isso aqui, porque muitos tênis têm detalhes nas línguas, têm detalhes em alguns outros lugares, mas que acabam ficando escondidos, até é um passador de língua que, às vezes, é muito pequeno, então você passa o cadarço ali e esconde o que tá por trás dele. Esse aqui foi bem pensado e ainda tem aqui do lado um Ad Oswego SS21, que é Summer Spring 21, a coleção referente ao verão e primavera americana do ano de 2021, tudo embaixo com relevo, com alguma tintinha, alguma coisa que dá um contraste. Nesse caso, um contraste bem leve, de branco com bege. Aqui as variações de bege, elas são um pouquinho mais evidentes, então eu vou deixar aqui pra vocês olharem. Enquanto o outro primeiro aqui também, que é mais claro, a variação é bem pequenininha. Aqui atrás, é legal que no puxador vem escrito Adidas Originals. Então, Adidas é uma fonte que Adidas não tá acostumado a usar, mas uma fonte bem fininha de Adidas e Originals, ela é em negrito, uma fonte mais grossa, né? E na lateral, a gente tem o Adidas escrito já na fonte característica e o logo aqui do Trefoil. A sola segue a grande fórmula do Adiprene, bem fofinho. Se você já calçou um Oswego, você sabe do que eu tô falando, pra você que não calçou, não pense que o Boost é o único material fofinho que a Adidas tem. O Adiprene, ele tem uma característica de variar muito o quanto ele é fofo pro seu pé. Então, tem Adiprene que é um pouquinho mais firme e tem alguns Adiprene que são um pouquinho mais fofinhos mesmo. Então, o Oswego é um tênis muito confortável de usar, muito mesmo. Aqui por dentro, ele tem uma espécie de neoprene, então é sempre um material muito gostoso de usar no interior dos tênis, porque além de não esquentar muito, ele tem um toque que é gostoso, mesmo que você usar uma meia curta, isso aqui vai entrar em contato com a sua pele. Então, a sensação é muito boa e a sola fofinha deixa um tênis muito confortável, assim. Eu tenho o primeiro Oswego, né, dessa reformulação da Adidas, assim, um tênis que é uma pantufinha pra usar, assim. Ele é muito gostoso, assim como o Zélia, que eu também tenho o Zélia, e ele é muito gostoso de usar. O Zélia tem um detalhe que é o cadarço, o cadarço ele desamarra bastante, mas depois que um cara que tá atrás das câmeras deu o nó no meu, ele não soltou mais, e é fácil de calçar mesmo sem desamarrar o tênis, eu não uso o cadarço muito apertado. Então, assim, eu coloco e tiro o pé dele como se fosse uma pantufinha mesmo, super fofinho, uma delícia de usar, e eu tô bem ansioso pra usar esse Oswego Selox aqui, porque embora ele tenha essa cara mais fechadinha aqui, ele parece ser bem confortável, indo pelo neoprene, a sola fofinha. Eu acho que esses furinhos aqui devem ser termicamente capazes de deixar o seu pé confortável, ou capaz de deixar o seu pé termicamente confortável, acho que a frase fica mais bem construída assim. E tem uma outra característica, assim, que eu particularmente não gosto das Easy Clog, eu não gosto de crocs, eu não gosto dessas variações desses tênis de material injetado, meio borracha, enfim. Esse aqui traz essa característica, né, essa carinha de Easy Clog e desses materiais. Então, pra você que também não é adepto desses tênis, mas no fundo tem aquela vontadezinha de usar, não tem coragem, é que é um tênis normal que vai trazer um pouquinho dessa maquiagem pros seus pés, certo? Então, essas cores aqui já estão disponíveis no site da Adidas, você que gostou, não deixa de correr lá pra conferir, também pelo aplicativo da Adidas, aliás, aqui uma dica, hein, esse tempo atrás voltou pro site da Adidas algum dos modelos da iniciativa A2ZX, e com um belo desconto, mas no site não dava pra comprar, só dava pra comprar onde? No aplicativo. Então, você que foi mais esperto, correu lá e comprou, assim como eu, garanti alguns pares. Então, ou no site da Adidas, ou no aplicativo 599 e 99, numeração masculina, numeração feminina, ou numeração de grade masculina, numeração de grade feminina, não importa se você é masculina ou feminina, nenhuma das duas, você vai lá e compra o que você quer e que sirva no seu pé, que você fique bem assim, certo? Então, eu ficarei por aqui com esse vídeo, não sei antes, agradecer a você que já voltou aqui, e deu o seu like, também assinou o nosso canal e ativou as notificações. Se ainda não fez, faça, é melhor pra gente, é melhor pra vocês também. Acompanhe o Snickers.br em outras redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram, é só procurar Snickers.br em cada uma das redes que vai nos encontrar por lá. E o nosso site, que eu já falei, mas não me custa repetir, www.snickersbr.co, todo dia um monte da novidade do cenário Snickerhead mundial pra vocês por lá. E, pra quem tá fingindo a notícia sobre pés pequenas ou grátis feminina, procure por WSBR lá dentro, ou vai direto, WSBR.co, as minhas tem o Instagram próprio também, que é WSneickers.br. Nós também estamos presentes no universo dos podcasts, nós também estamos presentes no universo dos podcasts. Procure por SBR Podcasts, tem o Calçando História, que a Thaís conta a história de clássicos, e também o podcast, que é o Padcast, que a gente fica batendo papo lá quinzenalmente sobre vários assuntos, inclusive sobre tênis. E também tem o Telegram, procure lá por Snickers.br Chat ou SBR News, vai poder tanto ler coisas legais, como interagir com a galera que entra por lá. Eu não sou um deles, porque eu não tenho o Telegram, mas enfim, tem bastante gente participando, certo? Agradeço de novo por terem voltado e cuidem-se da melhor maneira possível. Beijo, tchau.